E aí nós somos a banda Rosa de Saron, se liga na surpresa que nós temos pra vocês aqui toda segunda-feira à noite, digam. Pois é, toda segunda-feira Rosa de Saron aqui na Rede Século XXI com o programa Casa da Rosa. Muita música, muitos entrevistados legais e histórias incríveis pra você. E muita novidade, inclusive eu vou... opa, não posso contar agora? Não, 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 não conta não você vai ter que ver. Fica ligado na segunda-feira. Então é isso, o convite está feito, nós temos um encontro marcado toda segunda-feira às 9 horas na Rede Século XXI.